Música Tração, submersão, articulação e altura do solo. O Jeep Gladiator passou por todos esses testes na trilha Rubicon e conquistou o selo Trail Hated. E é certeza que essa picape te leva para qualquer lugar. A trilha Rubicon é localizada no estado de Nevada e trata-se de uma rota de 35 km, com um percurso que inclui rios, trechos de lama, terra, pedras e subidas de extrema inclinação. Tudo isso para testar a capacidade do seu Jeep. E para você que quer conhecê-lo de perto, temos ele à pronta entrega aqui na Soma Jeep de Sorocaba com uma condição imperdível. Então não perca mais tempo. Chame agora no WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela e vem para a Soma Jeep. Música Olá, aqui Botini! Atenção porque eu não vou te contar uma, nem duas, mas sim três super novidades. Primeiro, eu preciso dizer que a Volkswagen, caminhões de ônibus e o consórcio Magi uniram forças e formalizaram uma enorme parceria para o mercado de consórcio. Ai Botini, isso é incrível, Botini! Mas calma que não para por aí. Uma grande novidade como essa precisa de um novo grupo para oferecer mais benefícios. Por isso, o novo grupo 747 já está disponível para vendas em todo o Brasil com condições imperdíveis. Adquirindo a sua cota nesse novo grupo, você concorre a seis sorteios de um Volkswagen Delivery 11-180. Procure no Facebook e Instagram, arroba consórcio Magi Volkswagen Caminhões e saiba mais. Eu, Botini, recomendo! Meus amigos, olha, na canela de hoje, hein? Tô eu e Caio Rossini, né? Ô Caio, quando é que o Fausto Favara vai voltar a trabalhar, hein Caio? Ah, você sabe que a Disney de Paris é maravilhosa, né Nilson? Tá louco, cara? O negócio do cara é Paris. A gente aqui, o máximo que eu conheço é o Paris. Lá em São Paulo, já foi lá perto do Canindé, não? Já, já, já conheço aquela região. É, o bairro do Paris. O negócio nosso hoje na canela é Corinthians. O assunto nosso é esporte clube Corinthians Paulista. Tá tendo um tempo aí, né Caio? Dez dias. Um tempo aí para os jogos da seleção brasileira. E o Corinthians volta a jogar só na outra quarta-feira, se eu não me engano, o jogo contra o Santos. Não é isso, Caio? Isso, vai enfrentar na próxima quarta-feira o Corinthians volta a campo depois de dez dias treinando, que é um tempo considerável, né? O Corinthians vai enfrentar o Santos oito horas da noite na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro. Será que adianta? Será que adianta todo esse tempo? Ou o Corinthians cai mesmo? Ou então esse espaço de janela para a contratação pode salvar o Corinthians? É essa, é essa a pergunta, gente. Se o Corinthians continuar jogando, eu vou dar uma minha opinião, quero ver o Caio também. Se o Corinthians continuar jogando uma bola tão pequena assim, eu vou na canela. Eu digo que cai, hein? A chance de cair não é pequena, não, é grande. Porque o Corinthians, quando jogava em Itaquera, mandava os jogos em Itaquera. Quando jogava, não. Quando joga em Itaquera, normalmente não perdia. Agora tá perdendo até em casa, tá perdendo em Itaquera. Por exemplo, ele foi eliminado da Libertadores da América porque os jogos de Itaquera contra o Argentino Júnior, contra o Del Valle, perdeu. Perdeu pro Argentino Júnior e pro Del Valle em casa. Então foi eliminado em casa. Então a situação do Corinthians, viu, Caio? Na minha opinião é dramática. Não adianta vir aí com o aproveitamento do Luxemburgo até agora, é baixíssimo. Reverter essa situação não é fácil não, hein, Rocine? E não vai ser fácil mesmo com o Luxemburgo. Primeiro a gente precisa explicar, né, Nilson, que não acho que o problema é técnico. O Luxemburgo tá fazendo o que pode. Ele pegou uma terra arrasada, tá tentando botar agora os meninos da base, mas é um negócio muito difícil. O problema do Corinthians é bem mais profundo. É lá da diretoria, de gestão, é de salário atrasado. Você não tem uma agenda positiva, Nilson. Quanto tempo você não ouve uma matéria falando bem do Corinthians? Que diminuiu dívida, que tá com dinheiro, que vai conseguir patrocinador novo. Não tem. É só notícia ruim que vem do Corinthians. E se você pegar na história, essa temporada, essas dez primeiras rodadas, nove pontos, só é pior, ou melhor, igual na época de pontos corridos a de 2006, que o Corinthians nem foi rebaixado. Mas no ano seguinte, 2007, foi. Ou seja, um ano ruim é prenúncio de um ano pior ainda. Se o Corinthians não cair esse ano, ano que vem corre um seríssimo risco, se não fizer alguma coisa diferente. Eu também acho. Eu acho a mesma coisa que você tá achando aí. Diz que vai contratar. Tão falando do Michael, aquele Rojas, Matias Rojas. Diz que vai contratar. Se contratar, pode ser que engrene alguma coisa aí e fique numa posição intermediária do Campeonato Brasileiro. Ele não caia. Agora, se não contratar com esse mesmo grupo, com esse mesmo elenco, eu tenho muitas dúvidas se o Corinthians se mantém na Série A do Campeonato Brasileiro. E é um pecado, rapaz, porque um clube como o Corinthians, com a força que tem, a camisa, a história, a torcida, a tradição, a popularidade no Corinthians, né? Um time como o Corinthians, meu amigo, na minha opinião, era pra estar brigando na ponta de campeonato, como tá o Flamengo. Você acha que eu tô exagerando, Caio? Não, pelo tanto de orçamento que deveria ter, né? Porque o Corinthians tá fundado em dívida. Mas a grana que entra seria proporcional do Flamengo. Era pra estar brigando por título em todas as competições. Você sabe que deve até as calças também, né, Rocinho? É, sei, sei bem. Não só o próprio Flamengo diminuiu a dívida, mas ainda tem algumas dívidas sendo pagas. Agora, o Corinthians é um absurdo. Todo dia um credor novo batendo na porta. Não tem um dia que eles não recebem um oficial de justiça. Não tem como ser feliz assim, poxa. Ah, não tem. Deus me livre, rapaz. A situação do Corinthians é muito difícil. O torcedor corintiano, aquele mais sensato, ele há de concordar que se continuar jogando esse futebol, vai lutar pra não cair até as últimas rodadas. Agora, tem a hipótese de contratação. Isso aí a gente tem que esperar sempre, porque as contratações podem acontecer. E aí sim o Corinthians pode se safar. E isso se os caras que entrarem, né, se a coisa delica, né, se a coisa funcionar. Se funcionar de verdade, se der liga de verdade, aí sim o Corinthians pode acabar se safando. É, eu acho que no fundo vai se safar. Salvo, também acho. Também acho. Mas que é vergonhoso, é vergonhoso. Que é vergonhoso, é porque tem time pior, né, esse é o detalhe. Isso, isso. Mas é um modelo, é um modelo de gestão principalmente. Ah, vai contratar. Com que dinheiro? Vai fazer mais dívida? Vai pegar empréstimo em banco pra conseguir contratar, pra salvar o time do rebaixamento? É um modelo de gestão, Nils, que tá endividando cada vez mais o time, e que tá muito perto da tragédia. Se continuar fazendo as mesmas escolhas, as mesmas atitudes, jogando dinheiro fora por jogador que nem sempre rende e paga caro, é um modelo que vai estourar. Se não for esse ano, vai ser o ano que vem. Mas esse modelo de gestão corintiana tá muito perto de estourar. Também acho. O São Paulo também é a mesma coisa, é o mesmo modelo de gestão. Sim. Então, o Santos também é a mesma coisa, o mesmo modelo de gestão. Essas equipes que não mudam a gestão, que fica aquela coisa da época da máquina de datilografia, elas estão fadadas a insucesso, esses clubes, sabe? São clubes grandes, são históricos, tem títulos, tem tradição, tem tudo isso. Merecem um profundo respeito. Mas os tempos são outros, né, seu Caio Rossi? Totalmente. Hoje tem que ser profissional, hoje tem que diminuir a quantidade de dívida, tem que ter um respiro financeiro. Não dá pra ter bloqueio de conto o tempo inteiro, não dá pra receber oficial de justiça o tempo inteiro, não dá pra ficar com a arena sendo penhorada, paga ou não paga, faz acordo. Isso é... você sabe muito bem o que eu vou falar, viu, Nilson? Porque você é kardecista. Isso é ralo de energia. O Corinthians tem muito ralo de energia. Gasta muita energia boa com coisa ruim que vem do passado. Esse ralo de energia tá custando caro pro Timão. Então, e as contratações? Tão falando do Michael, do Matias Rojas, né? O cara... Matias Rojas. Matias Rojas. E dinheiro, né? É engraçado. De vez em quando aparece. O Corinthians não tinha dinheiro, contratou o Renato Augusto, o Paulinho, o William, o Roger Guedes. Lembra disso? É, pois é. Veio tudo num pacote só, né? Eu não sei de onde surge dinheiro. O clube deve até as calças, né? Tem oficial de justiça todo dia batendo na porta do Corinthians, né? E arruma dinheiro. E pinta o dinheiro. Precisa acabar também essa irresponsabilidade. Isso pra mim é uma coisa irresponsável, sabe? Você acumulando dívidas, deixando essa dívida pros próximos gestores, sabe? É uma irresponsabilidade tremenda que faz o Corinthians. É uma pena. Mas, ó, eu acho que acaba não caindo, né? Não caindo na bacia das almas, hein? A menos que os caras se forem contratados menos, né? Ao menos se os caras se forem contratados menos, o time deliga e o Corinthians comece a mostrar um futebol bem diferente. Porque aquilo que nós vimos até hoje é pobre demais, né, seu Caio Rossini? E aí eu te faço uma última pergunta, Nilson César. Com ou sem Vanderlei Luxemburgo? Então, é aquela tua história. O Vanderlei é um técnico que tem uma história linda também, né? Então, o Vanderlei é um técnico de uma história maravilhosa. Você falar que o cara não conhece de futebol, isso é uma bobagem muito grande. Porque ele, claro que conhece de futebol. Agora, eu não sei o pique que ele tem, a disposição que ele tem. Não é fácil ser um treinador, não. Não é? Ele tem mais de setentinha, né, o Luxemburgo, né? Setenta e dois. É? Setenta e dois anos. Então, o Angelotti, que a gente já acha que já tá velho, tem meia-quatro. E é o filho dele que tá treino. Você viu o Lisca Doido falando pra gente? O quanto tem um desgaste em um treinador, ele fala que o desgaste é praticamente o mesmo do jogador. Se a gente tiver com intensidade, dando um treinamento, né? Então, precisa ver se ele tem essa mesma disposição, se a equipe dele funciona como funcionava algumas décadas passadas, não é verdade? Então, tem todas essas dúvidas. Chega, né, Caio? É isso aí. A canela de hoje acabou. Tá bom, né, Caio? Tá certo. É isso aí. Na canela do torcedor e principalmente do Corinthians, Nilson César? Na canela do torcedor corintiano. Deixe aí a sua opinião, torcedor corintiano. E o Corinthians? Vai se safar? Ou então, você que não é corintiano, palmeirense, São Paulinho, dos artistas, torcedor do Flamengo, do Grêmio, do Inter, enfim, do Cruzeiro, do Atlético, de todas as partes do Brasil, deixe a sua opinião, do mundo também, deixe a sua opinião, o que você acha? O Corinthians vai se safar? O Corinthians não será rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro? Eis a questão, né? Um abraço, Caio Rossini. Um abraço, Nilson. Até mais. Uma abração. Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para você da Soma Seminobos. A Soma Seminobos faz parte de um grupo que está há mais de 50 anos no mercado de Sorocaba e região. Meu nome é Marcelo Ferreira e eu vou mostrar um pouquinho do nosso trabalho para você. Vem comigo. Contamos com uma equipe de consultores altamente qualificados para proporcionar uma experiência única de negócio. Veículos revisados e periciados com garantia de concessionária. Um time de pós-vendas altamente treinado para seu conforto e para sua segurança. Aqui você já sai com o seu carro documentado, pois temos despachante interno e também segurado com a nossa corretora. Agora eu quero fazer um convite para você. Vem tomar um café comigo e conhecer a nossa estrutura fantástica. Nós ficamos na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, número 555. Vem para a gigante da região, vem para cá. Olá, aqui é Botini. Atenção porque eu não vou te contar uma, nem duas, mas sim três super novidades. Primeiro eu preciso dizer que a Volkswagen, caminhões e ônibus e o consórcio Magi uniram forças e formalizaram uma enorme parceria para o mercado de consórcio. Ai Botini, isso é incrível, Botini. Mas calma que não para por aí. Uma grande novidade como essa precisa de um novo grupo para oferecer mais benefícios. Por isso, o novo grupo 747 já está disponível para vendas em todo o Brasil com condições imperdíveis. Adquirindo a sua cota nesse novo grupo, você concorre a seis sorteios de um Volkswagen Delivery 11-180. Procure no Facebook e Instagram, arroba consórcio Magi Volkswagen Caminhões e saiba mais. Eu, Botini, recomendo. A Uniroyal realiza análises de água, de efluente e de ar, atendendo as normas internacionais de qualidade. Resultados com eficiência e certificados pelo Inmetro e ISO 9001. Compromisso e responsabilidade ambiental. Esta é a Uniroyal. No coração econômico do país, estrategicamente localizada, Jundiaí é sua melhor opção para o seu investimento. Desenvolvimento e qualidade de vida. Polo logístico de indústria, comércio e serviços. Destino número um do turismo rural nacional. Uma cidade que preserva suas raízes e olha para o futuro. Bem-vindos a Jundiaí. Boituva, a cidade que mais cresce na região, é também um polo do turismo e do lazer. Localizada a 116 quilômetros de São Paulo, a cidade se destaca como a capital nacional do paraquidismo e do balonismo turístico. E também com muitos outros atrativos. Quem chega aqui e encontra uma cidade cada vez mais inteligente e humanizada. Boituva, juntos, construindo oportunidades. O meu amigo pombo, a 4 serviços é a seguinte, presta atenção. Tem um sistema eletromagnético que o pombo, ele vem e não consegue pousar. Então ele afasta o pombo, sabe? Você que tem problema com pombos aí, procure o pessoal da 4 serviços. Sabe, 4 serviços, eu super recomendo. Você tem problemas com pombos? Você sabia que os pombos podem transmitir mais de 60 doenças, inclusive a meningite? E os pombos podem ainda trazer muitos prejuízos para o patrimônio das edificações. As fezes dessas aves são altamente corrosivas e podem conter bactérias, fungos e vírus, que podem causar doenças em humanos. Mas não se preocupe, a 4 tem a solução para esses problemas. Somos especialistas em controle de pombos e oferecemos o melhor sistema do país para afastá-los sem machucá-los. São mais de 240 escolas atendidas, mais de 75 hospitais, maternidades, indústrias, galpões e comércios. Com nossos equipamentos de alta tecnologia, afastamos os pombos e realizamos a limpeza completa das áreas afetadas. Não maltratamos os pombos, não usamos produtos químicos nocivos e respeitamos as exigências ambientais. Conte com a 4 para manter seu ambiente livre de pombos e proteger a saúde pública e o patrimônio. Entre em contato com a 4. 4. Protegendo a sua saúde e o seu patrimônio. Seja para um happy hour descontraído ou curtir uma saborosa comida, o legítimo bar e choperia é um excelente ponto de encontro para tomar um chope geladíssimo ou petiscar iguarias exclusivas da casa. Aos sábados, domingos e feriados, você também pode desfrutar de uma deliciosa feijoada light servida a partir do meio-dia. Legítimo bar e choperia. Sua presença é a receita do nosso sucesso. Rua Luiz Góes, 1728 Vila Mariana. Peça também pelo WhatsApp 11940063839. A fórmula natural Fresh Meat é o alimento ideal para seu pet. Desenvolvida por médicos veterinários com os mais avançados conceitos da nutrição de cães e gatos. É formulada com carne fresca, sem a utilização de grãos, sem ingredientes transgênicos e com antioxidantes naturais. Fórmula natural Nutrição avançada A K2 Condutores Elétricos é sinônimo de qualidade e segurança. Atualmente vem se desenvolvendo e se destacando em seu segmento de fabricação de fios e cabos de alumínio. O objetivo da K2 é atender a necessidade de seus clientes com os melhores produtos e respeitando todas as normas exigidas. Com alto grau de confiabilidade, a K2 conta com uma equipe de profissionais capacitados e especializados na produção de todos os seus produtos. Conheça a K2 Condutores Elétricos ou entre em contato. A K2 Condutores Elétricos ou entre em contato. Você sabe que tempo é dinheiro, não é mesmo? Ainda mais para vender ou alugar o seu imóvel. Por isso, para fechar negócio com agilidade, o melhor caminho é a Mendes Ortega. São mais de 35 anos de experiência no mercado de Sorocaba e região e diversos imóveis comercializados. Traga seu imóvel para Mendes Ortega. Piscou? Vendeu. Piscou? Alugou. Visite o nosso site www.mendesortega.com.br Mendes Ortega. Mendes Ortega. Mendes Ortega. Mendes Ortega. Mendes Ortega. Mendes Ortega.